A Defesa, Jax Wagner, deve explicar aos senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional como o país está se preparando para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos de 2016. O autor do requerimento para a audiência, senador Ricardo Ferraço, também deve pedir para o ministro esclarecer como os cortes no orçamento que devem ser anunciados até amanhã vão impactar projetos considerados estratégicos para as Forças Armadas. Pelo orçamento aprovado aqui no Congresso ano passado, a pasta deveria receber mais de R$ 11 bilhões em investimentos este ano. Os senadores analisam ainda a indicação de Marcos Raposo para exercer o cargo de embaixador no Peru e de Carlos Lazari para o cargo de embaixador no Equador.